Ordem de forças mudando na Fórmula 1 com agora as quatro principais equipes tendo dominado um período da temporada. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, não perca essa oportunidade. Tem de todas as equipes de pilotos, moletons, 100% algodão não encolhe, tem polos também. Entra pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E tem jogos e gift cards lá na Instant Game. Também não perca essa oportunidade, várias promoções rolando, entre pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Temos ordem de forças mudando, nós vamos passar por alguns dados da corrida para compreender o que está acontecendo. E eu quero começar aqui com os dados da Pirelli que são sempre muito legais de ver para entender as estratégias. repare que o pessoal que largou de médios parou em média muito próximo, um ou outro ali que acabou destoando, como o Verstappen na 26 e o Piastre na 39. Mas de resto, em média foi a mesma coisa, o pessoal parando bem próximo. Quem largou de duros teve uma janela um pouquinho mais dinâmica. O Colapinto parou na 47, o Bottas na 49, o Losso na 39, o Pérez na 20, mas o Pérez fez uma estratégia bem diferente. Então já foi uma corrida um pouquinho mais dinâmica para essa galera que largou de pneus duros. Poucos usaram o pneu macio, no caso Lawson, Pérez e também Leclerc. Leclerc levou a volta mais rápida, conseguiu a volta mais rápida no final. Então os pneus macios não eram uma opção viável para as equipes, pelo menos no momento inicial. Quem mais andou de pneus duros foi o Valtteri Bottas, 49 voltas. E quem fez a volta mais rápida de duros foi o Norris, 1,19,691 na volta 68, que inclusive nós utilizamos essa volta no comparativo de hoje mais cedo, na argumentação do Christian Horner. Dá uma olhada lá se você não viu. Pneus médios, o Piastre foi quem mais andou, deu 39 voltas. E a melhor volta foi do Colapinto, um 20.090 na volta 50. Já com os pneus macios, o Lawson teve um pneu de 5 voltas e a melhor volta foi de Leclerc, um 18,336, que inclusive levou o pontinho da volta mais rápida. Aqui nós temos o gráfico de temperatura da pista, o que é bem legal. E olha só que interessante, a temperatura do asfalto desceu muito, por mais que a temperatura ambiente permanecesse mais ou menos a mesma, a temperatura do asfalto desceu muito, provavelmente pelas nuvens que apareceram durante a corrida. Você viu que os pilotos começaram a falar sobre isso em um determinado momento, olha, está ficando mais escuro, está começando a cair uma chuvinha em um lugar ou outro da pista, então a temperatura foi diminuindo. E talvez o fato da temperatura ter diminuído contribuiu para o ritmo da Mercedes mais no final da corrida, que estava andando bem, não vou dizer um espetáculo, mas estava andando bem, estava conseguindo imprimir um ritmo legal. Se você vê a degradação dos pneus ou a perda ao longo do extint dos pneus médios, Oscar Piastre foi quem teve o melhor desempenho tendo um pneu mais linear ao longo de todo o seu extint, não perdeu tanto tempo. O Ocon também vem muito bem, depois do Russell e o Lawson. O Pérez fica em último, mas eu vou dar um desconto para o Sérgio Pérez. O desconto é porque ele estava com o carro danificado, isso afeta demais, equilíbrio, afeta pneu, afeta uma série de fatores. Então vou dar um bom desconto e você vê que já no outro extint dele de médios, ele não ficou tão para trás assim. Então você vê que deu uma melhoradinha, talvez o maior extint tenha sido o pior mesmo. Já com os pneus duros, o Stroll foi quem teve a melhor média de tempo e o Pérez mais uma vez fica lá em último. Se você tirar o Pérez da equação, você vai ter o Lawson ficando em último e a diferença já nos pneus duros foi bem menor entre as equipes. Repare que a diferença do Stroll para o Lawson, por exemplo, foi muito pequena. O que chama a atenção é o Leclerc lá atrás. Então sim, a Ferrari teve um probleminha naquele extint de duros com o Leclerc. Perdeu muito tempo, foi perdendo ao longo do extint. Tanto é que em um determinado momento eu achava que o Leclerc estava segurando o pneu e não, ele entrou para os boxes, ou seja, ele só não estava conseguindo performar mesmo. Porque geralmente quando vai entrar nos boxes o piloto dá uma acelerada, aquele estilo Schumacher de fazer a volta de entrada. Agora o gráfico mais importante de todos, eu sei que tem gente que não gosta de vídeo de gráficos, mas são importantes aqui, eu pelo menos considero importante. Nós temos o seguinte, a Sauber lá atrás, o que não surpreende absolutamente ninguém. E aí nós temos lá na ponta da frente, Sainz, Norris andando muito próximos, Leclerc também andando próximo ali no geral. O Norris num determinado momento foi até mais rápido que o Sainz, só que na média o Sainz foi mais rápido, até porque não ficou disputando posição, passou o Verstappen e foi embora. Agora, já Verstappen e Hamilton andaram no mesmo ritmo e isso chama atenção. Por quê? Porque a Mercedes naquele extint que eu falei para vocês agora há pouco em que a pista foi ficando mais fria, foi realmente andando mais rápido que o Verstappen. Inclusive, enquanto as Mercedes brigavam, o Verstappen não conseguia tirar aquilo que geralmente você tira quando os adversários estão brigando na sua frente. E ó que foram várias voltas ali, as duas Mercedes brigando. O Verstappen realmente não tinha ritmo no segundo extint. O carro dele simplesmente não funcionou. E isso é preocupante para a Red Bull pelo simples fato de que vai que acontece de novo nos próximos Grandes Prêmios do carro não funcionar ao longo da corrida. Isso pode colocar em xeque o campeonato de pilotos e o de construtores já praticamente foi para o saco, né? Então, a Red Bull vivendo um período de decadência muito absurdo. O carro não funciona por igual em todas as provas. Já Piastri e Magnussen andaram rápido, o que é ruim para o Piastri e é muito bom para o Magnussen. Alguns de vocês já têm falado, poxa, ninguém vai criticar o Piastri. Sim, tem que ser feita a crítica ao Piastri porque ele não vem andando bem. Essa é a verdade. Já tem algumas provas que ele não somente está ficando atrás do Norris, mas por muito. Ele fica atrás no qual, ele fica atrás na corrida, não consegue desempenhar, ele oscila muito ainda. Como já disse inúmeras vezes aqui no canal, Piastri é um prodígio. Só que se ele vai alcançar aquilo que é esperado dele é outra história. Que é um prodígio é. Agora, tem que ver se ele vai conseguir transformar todos os problemas que ele está tendo agora em aprendizado e tempo mais para frente. O Pérez, surpreendentemente, não ficou muito para trás no ritmo geral de corrida, só que ficou muito perto ali de Gasly, Colapinto, Stroll, enfim, com aquela galera do meio para trás, o que não é legal. Você ficar andando com uma Red Bull sempre com a galera lá de trás em ritmo puro não ajuda muito, por mais que tenha o dano, só que a gente sabe que nos outros grandes prêmios também não tem sido muito diferente. O Pérez fica constantemente brigando para ser o pior das grandes equipes. E isso é péssimo. Não tem como elogiar esse tipo de exibição do Sérgio Pérez, que foi humilhado pelo Leon Losson. O Leon Losson deu o dedo para ele em um determinado momento, já pediu desculpas, já falou, não, me arrependi, não devia ter feito aquilo e tudo mais. Para você ver como o Pérez está sem moral. Ele está sem moral dentro ali do grid, nas corridas, está sem moral com os pilotos novatos. Isso é preocupante para o Tcheco, porque provavelmente ele vai ficar sem um assento para o ano que vem. Vamos ter que acompanhar a novela da Red Bull para entender o que vai acontecer. Então esses foram os dados do Grande Prêmio. A Ordem de Forças está mudando. A Ferrari está sendo a melhor equipe dessa segunda parte da temporada, o período pós-férias. Está sendo a melhor equipe, sim, no ritmo de corrida, pelo menos. A McLaren perdeu o terreno para a Ferrari e, com isso, perdeu a oportunidade de somar mais e mais pontos. A Red Bull se encontrou mais ou menos com o Verstappen, com o Pérez não. E a Mercedes é que está perdida. A Mercedes realmente não está conseguindo sair daquele ponto de quarto lugar que geralmente fica. A Ferrari é a nova líder do campeonato em termos de performance. A Red Bull dominou no início do ano, depois veio o domínio da McLaren. A Mercedes teve um domínio antes das férias, vencendo três de quatro corridas. E agora a Ferrari vem tendo o seu domínio nessa segunda parte. Uma temporada em que as quatro equipes principais tiveram o seu momento de brilhar, os seus 15 minutos de fama. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar no nosso canal de cortes. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!